As imagens mostram o trabalho do corpo de bombeiros para realizar a retirada do corpo da vítima do veículo. De acordo com o condutor da carreta, ele ainda tentou desviar do carro, porém, a colisão foi inevitável. Eu saí quatro e meia daqui da Andradina, vindo pra cá, aí vindo uns oitenta por hora, o rapaz invadiu a pista. E do tempo aonde eu ia, eu saí da canhota. Aí não teve como eu sair, né, que se eu fosse na direita eu tombava. Aí eu vim na canhota pra livrar dele. O acidente aconteceu nesse trecho da rodovia onde nós estamos. De acordo com informações do corpo de bombeiros, o condutor do automóvel teria avançado a pista contrária quando a colisão frontal aconteceu. Com o impacto da batida, o veículo ainda foi arrastado por alguns metros. O condutor do automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do corpo de bombeiros precisou utilizar uma ferramenta desencarceradora para retirar o corpo da vítima do automóvel. E até o fechamento desta matéria, o corpo ainda não havia sido identificado. As equipes do corpo de bombeiros chegaram no local juntamente com o SAMU. Descemos, verificamos a condição ali do veículo. Ferimentos incompatíveis com a vida, né, aguardamos o ML chegar pra daí sim fazer a retirada do corpo do veículo e entregar pra autoridade competente. Eu conversei sim com o motorista, ele falou que vinha ali descendo em sentido Paranavaí, né, e o motorista invadiu a pista contrária. Perguntei se ele estava fazendo uma traupassagem, alguma coisa assim, ele falou que não, que simplesmente, possivelmente, teria perdido o controle ali do veículo e veio a colidir com o caminhão.